achou sabe o que lá? os seus imãs da pitã vai ter que deixar vai ter que deixar os seus imãs seus carrinhos com seu carrinho de controle remoto e dá no vermelho bom dia e hoje é dia de fronteira estamos aqui em encarnação e vamos cruzar para a poçadas na Argentina já estamos com aquele friozinho na barriga de fronteira e acabamos de perceber que esquecemos de comer as últimas coisas era para comer essas bananas de manhã mas eles já estão tomando café esquecendo da banana e agora vão comer a banana vamos comer uma banana com aveia e cacau pode ser pode ser então vou fazer as bananas agora a gente finalizar o pai tomando café também tomando café a gente esqueceu que falaram para a gente que nessa fronteira eles costumam entrar para ver se se tem alguma coisa perecível então é melhor a gente não arriscar né para não perder as bananas e a gente dormiu aqui em encarnação na na orla da praia e possadas tá logo ali na frente para onde a gente vai cruzar pela ponte lá a pousada para onde a a gente está indo hoje e aí 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 como assim não vai dar para passar Isso já é a fila? Isso não é a fila, né? Então eles estão estacionados? Aqui, eu acho que deve ser igual ao da Argentina lá, né? E pra gente ir não, foi pro Paraguai que nós fomos. Eles aí ficaram esperando aquele fogo seco ali do lado, sabe? Deve ficar esperando pra atravessar. É a direita? É essa? Não. É assim. Aqui é do Porto, é alguma coisa de Porto, acho mesmo que você falou. Contramão aqui agora, contramano. Mas qual que é a palavra? O que que ele tá falando aí? Manda virar aqui. Contramano. Vamos ter que perguntar. E a gente nem passa aqui. Pra lá? Posso ali? É reta? Não. 200 metros. Graças! Passar, Tch. Achei que não. Não, vamos ter que esperar a pessoa sair. Será que já é as pessoas que ficam falando pra gente cortar a fila? Não, é isso. Ponte em que nós chamamos. Ponte em que nós chamamos. Tem que pegar a fila lá atrás. Nossa, a fila é gigante. Fila lá atrás. Fila lá atrás. Fila lá atrás. Perfeito. Fila lá atrás, o que fica melhor? Fila lá atrás. 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 Clóx né赤, tá ué webpage. Esse é o caminho para a Argentina, sim? Sim, a ponta é assim? Obrigado. Gente, que doideira. Que loucura. E lá atrás tem muito tempo, eu acho. É uma filona. Nossa, olha que loucura isso. Se chegar lá em meio da manhã, tá bom, hein? Sim. Aí é a hora. Nossa, papai, o moço tá com um bolo de dinheiro. É, eu vi. E ele tá oferecendo? O que que tá acontecendo? Como? Que parte do Brasil tá vindo? Do São Paulo, Santos. São Paulo, mano. Sim, conhece? Mais ou menos. Comprar na indústria, comprar... Ah, tá vendo. Sim, tudo bom. Tudo bem. Estamos saindo agora, conhecemos para a Argentina, sim. Amém, boa sorte. Graças. É pra ir? É pra você. É. Vai pegar aqui. Tá por aí. E aí, tá por aí, tá por aí, tá por aí, tá por aí. Mas é incrível, eu vim dessa rua, aquele ali, mandou eu ir lá pra trás e o outro guarda mandou, liberou, né? Pô, o Bia ia ter... Pô, o Bia ia ter... Ia ter que passar. Ia ter que passar, né? É, ele te escolheu, ele. É. Pouca pelo tamanho do veículo, tudo. Se fosse menor, ficaria na fila, mas pelo tamanho que ocupa muito espaço, ele diz. Atrapalha muito, né? Atrapalha. Tá vendo como é bom o motorhome grande? Olha lá. Tem só uma vontade, né, agora. Já encontramos uma vontade aqui, ó. Ela tá só olhando a movimentação. O rapaz só quer ficar uma hora ali, parar. Pelo menos, né? Ah, e faz sentido, ó lá, tá vendo? Tem outro ônibus ali na frente e realmente tá liberando alguns carros, né? Sim, os carros maiores. Será que vai precisar todo mundo, né? Se eu sou você. Vou lá, vou fechar aqui. Vai lá, pergunta. Migração para agora. Controle migratório. É, então, às vezes só o papai consegue levar, né? Mas às vezes a gente depois tem que ir, dependendo de um lugar. Deixa eu levar o documento aqui. Cada fronteira é de um jeito, diferente, né? Não, é um jeito. Uns perdem no documento, outros não. Não, às vezes tem que dar saída depois da entrada. Às vezes é tudo num lugar só. Ai, caramba. É todo mundo na minha frente, Ju. Ai, caramba, Tiago. Chegou o busão para fazer migração. Corre, 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 corre. Mas será que eles vão passar direto, não? Não. Não. Achamos melhor descer todo mundo que dá a fila agora aqui. Tá. Tem todo mundo correndo, né? Tem criança junto, então acho melhor a gente ir com todo mundo de uma vez. Mas não tem que pegar a fila de novo depois. É, porque para entrar, lembra, na gente entrou, todo mundo tirou foto, né? Tem que tirar, então tem que dar saída, acho. Amanhã. O que aconteceu? Eu não entendi. Não, eu acho que ele achou que era um ônibus de excursão. E aí liberou. E ele tem que entrar aqui, dar saída ali, voltar. Só que como é uma casa rodante, nós não vamos regionar, levou que a gente tinha que ter ido pelo outro guichê. Só que o próprio guarda ali não sabia. Aí a gente veio pelo guichê errado, mas ele acabou liberando. Não, liberou. Ficou assim, não, vai, vai, pode ir, pode ir. Então, acho que ninguém vai entrar, né, no motorhome no final. Não, não sei, vamos ver. Acho que entra na Argentina, não é aqui. Será que ainda tem que dar agora a entrada? Sim, é o Paraguai. Ixi. Acho que é a saída do Paraguai. Estranho. Ah, ali, ó. Graças. É, a gente passou de um jeito errado. O cara falou que teria que ir pelo outro lado ali, né? Ah, o da Guarida aqui falou, é, né, pelo outro lado. Esse aí falou de novo, né? É, falou. Não, ali é... Achei como se fosse um ônibus, se estivesse levando alguma carga. Ah, tá, aí tem que ir ali. Aduana lá. Não, não tem. Aí a moça falou, é casa rodante ou isso? Ah, não, beleza. Entendi. É isso, ó. Conseguiu, ó. Saímos do Paraguai. E sem estar no motorhomem. Por enquanto, porque é lá na Argentina que a gente acha que vão entrar, tá? Será que podia? Ele tá com um pisca ligado, aquele ônibus. Mas não foi só ele, né? É, o ônibus da frente também, tá passando, passou, né? O motoqueiro mandou aí também, hein? Ah. Você por que é o motoqueiro mandou? Você obedeceu o motoqueiro, né? Talvez o motoqueiro. Claro. Olha lá, passou, aqui, para. Olha a ponte do trem. Olá, que deu? Você tem dinheiro passageiro? Não, não, só a mente da nossa casa rodante. Porque a casa rodante tem que fazer a ponte. Oh, já não sabia. O rapaz falou que podia. Passa aí, onde está na raya blanca. Perfeito, onde? Aí, não mais a ponte. De esse lado? Sim. Hombre. Esse acho que não, filho. Não é ele, não. Desculpa, lá no Paraguai, é a escola coletiva, sim? Sim, foi. Ah, no Paraguai foi também, sim? Perfeito. Atrás do ônibus, sim? Graças. Liberaram a gente passar com os ônibus de novo. Ele chama de coletivo, ônibus de passageiro, né? Ah, sim. Tá vendo como é bom o motorhome grandão? Então, achando que a gente é... Eu acho que pode parar aqui e ir lá. Eu acho agora, igual os ônibus de passageiro, só que você pegou na guia. Não, não peguei não, eu peguei uma... Pegou alguma coisa? Uma garrafa. Vamos todo mundo de novo lá, né? Vamos lá. Já, vamos lá. Tem um motorhome grandão. Serial no Paraguai. É, ele está fazendo todo o trânsito como se fosse um ônibus de passageiro. Passando tudo na frente, na fila. Estão liberando a gente. Estamos com cara de ônibus de passageiro. Olha, tem passageiro, quatro, cinco com a Kira. Eles consideram o microônibus como coletivo, né? Eles falam aqui. É, eles meio que não sabem, né? Não estão sabendo o que fazer. Me cortaram, não me deixaram mais filmar de novo, né? Não tem jeito. É, o Mosque de Icapará que não pode. Aqui é a fronteira, né? Zona militar. Zona militar, ainda não pode filmar. Mas deu tudo certo. Já pegaram, olharam o documento da Kira. Já. A nossa imigração já deu certo. Só falta agora entrarem no motorhome, né? Vão entrar. Vão entrar. Então vai ter que parar ali pra eles entrarem agora pra dar uma olhada aqui no motorhome. Vamos roubar toda a banana com o cacau. E agora? Vamos pegar só a banana. Todo mundo teve que descer. Pro motorhome passar no raio-x. Acho que ainda não passou, né? Não, ainda não. Não, ele vai andar. Acho que ele anda pra lá, entendeu? É. Vai até ali, ó. Olha lá. Vai ter que deixar o seu carrinho de controle remoto. Fomos liberados. Fomos liberados. Viva! Não pegou nada. Não pegaram nada. Ela tava muito preocupada com as nossas plantas. Ela achou que ele pegava automático, assim, passava e não pegava. Que o raio-x ia passar e ia pegar as plantas. Ela achou. Ia sugar as plantas dela. A gente acha que, como o motorhome é muito grande, né? É um micro-ônibus. Eles, em vez de entrar, passaram a gente por esse raio-x. É. Ali nas guaridas, né? Eles estavam entrando nos carros, abrindo os porta-malas, tudo. Indo no micro-ônibus. Fiz todo o processo da imigração fora do ônibus, né? A gente teve que sair. Nos carros, eles estavam dentro. E aí, acho que eles não tem como abrir, né? São muitos porta-malas, muitos compartimentos. Então, eles passaram a gente por essa máquina aqui, um raio-x. Mas tá tudo certo. Agora, vamos lá. Chegamos à Argentina. A gente nunca passou por uma fronteira, né? Já passamos por três vezes, né? É, você tem que falar mais burocrática de todas, né? Foi bem. Devemos fazer vários passos, assim. Nossa. Passar por vários processos. Passar por vários guaridas, né? Fomos no processo da imigração. Depois pediram os documentos da Kira. Aí, depois, fomos pra Aduana. Aí, pediram novamente os documentos da Kira, lá. Duas vezes. Viram se tava carimbado, chancelado. Muito importante isso, viu, gente? Muito importante. Perguntou se era original. Perguntou se era original. Porque tem país que não precisa ser chancelado, né? Na Argentina também. Depende por onde você entra, entendeu? Como eles não têm um sistema pra verificar, eles perguntaram. Mas como você sabe que é original? O rapaz perguntou, né? Falei, não, tá aqui, ó. Carimbado. Ele, ah, desculpa, não tinha visto na última página, né? Então, até... Então, tem que tá carimbado, gente. Tem que ficar de olho nisso. E por último, o raio-x. E aí, devolveram... Ficaram os meus documentos até lá. E depois devolveram os meus documentos. Ficaram os meus documentos até lá. Ficaram os meus documentos até lá. Ficaram os meus documentos até lá. A gente aqui, em posadas, já tinha conversado com a Tainara pelo Instagram. E a gente veio encontrar com eles e ficar no mesmo ponto aqui, que eles já têm todos os esquemas e eles estão com crianças. A Tainara tá na van. Na vanzinha ali atrás. Aqui é o pessoal do Infinito Bra. E aqui o Infinito Bra. A Tainara tá com três meninos e dois cachorros vindos. Hoje eu vou mostrar e o pessoal aqui da Kombi tem também uma criança. Também aqui. Tão também com uma criança. Então, tá uma turma aqui. Eles já estão super enturmados. Faz 15 minutos que eles estão brincando. Já parece que já se conhecem criança. É uma maravilha. As crianças já estão aqui, ó. Super enturmados. O cachorro, coisa mais linda. As crianças já estão brincando. Como que é o nome do cachorro que eu esqueci de novo? Aust. É assim. É o Austin. Olha aqui a turma. A turma. Já descansamos, conseguimos descansar A noite, que a gente estava bem cansada A fronteira ontem foi bem cansativa E aí já estamos organizando tudo por aqui Eu já estou na função de lavar roupa Aqui dentro As crianças estão brincando já Já fizeram uma turma gigante lá fora O Ti já está indo lá no Western Union Para tirar os pesos argentinos E a gente depois precisa ainda ir no mercado E resolver mais umas coisinhas Hoje é dia de resolver coisas por aqui E eu estou aqui lavando roupa Já montei a lavanderia Aqui no banheiro E as crianças estão fazendo aula De inglês E a Kira está descansando Como sempre, né Kira? E olha como está o nosso motorhomem 34 graus aqui em posadas Muito quente O Ti montou já a oficina dele aqui E ele está o dia inteiro Tentando instalar um equipamento Com esse calor E ele lá embaixo do ônibus A Kira passando mal de calor Aqui também na sombrinha Está puxado O calor está Está puxado mesmo Os vizinhos também estão na manutenção Também arrumando Dia da manutenção Por aqui A Kira está Está aqui na sombra, né Kira? Não está fácil E o Tiago está Aonde? Ali Kaique também arrumou uma sombra aqui, né? Kaique está batendo um ventinho Olha a situação da pessoa A situação da pessoa Pôs a roupa de guerra Olha as costas Está fresquinho? Imaginando? Tá, tá bom Ah, então tá Então menos mal Então não tem problema Está tentando passar Uns fios De um lado para o outro Achou que seria fácil Mas tá que difícil Instalar Como é que é o nome do aparelho? O controlador de carga Do alternador do ônibus Ah, instalar o controlador O controlador que ele está instalando É o aparelho Que vai fazer com que a gente consiga Carregar as baterias da casa Enquanto o ônibus está andando O motor vai conseguir carregar Porque a gente estava sem essa Essa alternativa E aí nos dias nublados Que a placa solar Não dá conta Isso daí é uma alternativa importante Vai ajudar bastante Então esse aparelhinho aí Que o Ti está instalando Olha lá Onde o papai está, Tayla? Aqui Cadê? Cadê o papai? Conseguiu? Está conseguindo? Vai ter que fazer tudo de novo O vizinho também estava embaixo Do motorhome dele Aproveitando o calor Encontraram uma sobra boa Dá um abraço pro papai O papai vai brincar de pegar-pega agora Vai, vou pegar todo mundo agora Quem vai ganhar um abraço Vem pra esse lado aqui Aqui vai dar pra ver melhor Passou a situação Meu Deus Não? Não? Está limpinho Está de boa Vou deixar o papai trabalhando aqui Ele ainda não terminou Dia inteiro fazendo isso E a gente vai conhecer a praia Ver se é bom pra dar um mergulho E a praia do outro lado aqui Que a gente está Já tem uma praia Uma prainha Só que falaram que A partir das 5 horas Não é recomendado Entrar na água Porque tem piranha Agora são 3 horas da tarde Mas a gente vai arriscar Dar uma refrescada lá Vamos ver E aqui a gente está Na Costaneira Norte De pousadas Parece que a Costaneira Sul É mais turística É bem bonita Aqui também É bem bonitinha a praia Mas a gente está Num ponto que Tem água Tá com uma boa estrutura Pra parar com o motorhome Pra poder fazer Essa instalação Do equipamento Mas depois a gente vai Pra conhecer também A praia da Costaneira Sul Agora a gente está Conhecendo aqui A praia da Costaneira Norte Que é onde a gente está Parado Dá até pra ver o motorhome Que aí que falou Ai Que delícia Nossa Que água gostosa Oi? Por que? Tá com medo? Param de avisar A gente aqui As guarda-vidas Que eles estão Com bandeira roxa É bandeira vermelha Que é rora É vermelha Bandeira vermelha Rora Como é que é? Não pode entrar na água Porque eles viram Já piranha Já teve piranha Acho que eles chamam De mordedura Piranha Mais cedo Então colocaram Essa bandeira Normalmente é só A partir das 5 Mas hoje Eles colocaram a bandeira Justo hoje Que está com esse calorão Não vamos poder mergulhar Mas é melhor não arriscar Voltamos da praia Será que o papai conseguiu? E aí? Conseguiu? Instalar? Está bem Ainda não terminou? Botaram rápido Rápido? Não Ainda não terminou? Não Terminou Achei que já ia ter tudo arrumado É, é Fácil, né? Essa bagunça Não deu pra entrar na água Porque viram piranha mais cedo hoje Aí os salvavidas estavam lá As crianças molhavam o pé E já vinham apitando Pra não entrar Estou terminando Então agora falta Está aqui? Já passei os cabos do passado Os conectores colocados O aparelhinho no lugar Agora fala só ligar Começar a conectar os cabos E ver se vai funcionar Olá, que tal? Ok Andando de vacuna Oh, sim, claro Sim É verdadeiro